2018 ainda não chegou, mas os moradores de quadra já estão preocupados com as contas do ano que vem. É que o prefeito reajustou o valor do IPTU. O imposto vai ficar quase 50% mais caro. O seu José já está sabendo que o IPTU em quadra vai aumentar. O imposto no ano que vem vai ficar quase 47,5% mais caro. Este ano ele pagou R$ 104,30. Já está assustado com o novo valor, R$ 153,58. Pesa mais, porque a gente paga a conta de água, paga a conta de luz, paga o IPTU, fica complicado. O seu José é dono de um mercado no centro de quadra. Já paga um valor salgado no IPTU. Está preocupado com o aumento. Vai ter que repassar os preços para o consumidor. O consumidor que tem que pagar, a mercadoria fica mais cara, diminui a venda, judia menos. Em quadra, no valor do IPTU já estão inclusas as taxas de coleta de lixo, conservação e limpeza pública. De acordo com o decreto assinado pelo prefeito de quadra, a última atualização no valor do IPTU na cidade foi feita em 2009. O novo reajuste, que começa a valer a partir do dia 1º de janeiro de 2018, foi calculado com base no IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que mede a inflação acumulada. É o que explica o secretário de Planejamento e Gestão Administrativa de Quadra. Pode ocorrer até um ato de improbidade administrativa. A gente dá um olhar para esses índices e aplicá-los, embora talvez entenda-se como um remédio amargo, mas é um remédio necessário. São 1.800 carnês na cidade e a arrecadação com o imposto deve passar de 275 mil reais para 404 mil. A gente tem a questão de iluminação pública, a gente tem a questão de conservação, a gente tem a questão de construção com recurso próprio. Tem inúmeras áreas ainda que pode ser aplicado esse valor. A TVT procurou um advogado tributarista para falar sobre o assunto. Segundo ele, dentro da lei, um prefeito pode sim fazer um decreto para atualização da taxa cobrada no IPTU, prática prevista pelo Supremo Tribunal Federal. O valor deve ser atualizado por completo, do último reajuste até o ano do decreto. Caso contrário, ainda permaneceria desatualizado. Como gestor, você não pode pensar em abrir mão de arrecadação. Então, se você teve uma defasagem de valores de um ano a outro e você simplesmente aplica aquela correção monetária, você está tomando a medida correta do ponto de vista político e legal. Tem morador que até concorda com o novo valor. É o caso da Andréia. Já que vai pagar mais, a cozinheira pelo menos espera algo em troca. Melhoria em asfalto, que traga mais recursos. Rede de esgoto, que tem muito lugar que ainda não tem rede de esgoto. Que a gente pagando o nosso IPTU, a gente quer melhoria para a nossa cidade.